É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma sensação de alívio, de que Deus me deu uma missão e que eu estou cumprindo ela, tentando cumprir da melhor maneira possível. Então vamos matar a saudade daquela música que me apresentou a todos vocês, do meu, do nosso, Tati Sim. Agora chama ele comigo, chama, chama, cadê? Vamos lá. Me chamando, que será que vim me acordar, mas no banho, foi só me tocar, terra em frente, lembrei do teu olhar. No espelho, a cruz do bastão, lembro o beijo, foi pra lá de bom. E eu vou de quê? Fui de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade, mas nem lembro do teu nome. Não me interessa, teu jeito de olhar pra mim, me arrepia, me leva, me faz viajar. Pelo céu, pelo sol, pelo ar. Mas só pra te ver. Hoje táxi. Mas só com você. Só com vocês, hoje táxi. Só pra te ver. Só pra te ver. Agora quem lembra? O que você aprendeu de novo? Vai me saudar, te queres mesmo com a luz Hoje táxi, cê sabe Tava morrendo de saudade Ou de táxi, cê, tô com saudade No começo eu não precisei magoar ninguém, não precisei precisar ninguém Fui realmente trabalhando muito, mas só acolhendo bons frutos, bons amigos Então eu lembro de uma saudade muito gratificante do meu começo de carreira Então vambora galera, ai que medo, ai meu Deus, que convidados são eles, vem Sai, 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 sai Olha a festa da minhoca aí gente Dona minhoca resolveu dar uma festa Saiu da terra e começou a rebolar Seu caramucho contratou uma orquestra Dona cigarra foi chamada pra cantar Seu capanhoto recebia os convidados MC Grilo era quem fazia o som Seu pernilombo vinha todo atrapalhado Quebrando galho, dando uma de garçom A borboleta vaqueirava todo mundo Tirou até seu petevejo pra dançar Dona barata se escondeu bem lá no fundo Seu carrapato começou a se gozar Ei, ei, ei Pula, pula, punga, vaga, vagalume Corre, lagartixa, queco, xixu, rabo, espicha Dança dos insetos, não pode parar A festa não tem hora pra acabar Pula, pula, punga, vaga, vagalume Corre, lagartixa, queco, xixu, rabo, espicha Dança dos insetos, não pode parar A festa não tem hora pra acabar Vamos dançar, ladinha Que gostei deles, hein, ó Eles são do babado, arrebenta, arrebenta Isso, estamos na ginástica Bonito, todo mundo Que isso, pernilombo? Eu, hein Vamos lá, com os insetos Muito bem, vocês arrebentaram, hein Gostei de ver, eles são da paz de verdade Olha lá Que foi? Dona Minhoca resolveu dar uma festa Saiu da terra e começou a rebolar Seu caramujo contratou uma orquestra Dona Cigarra foi chamada pra cantar Seu capanhoso recebia os convidados Ele sem grilo era quem fazia o som Seu termilombo vinha todo atrapalhado Quebrando galho, dando rumo a de garçom A borboleta vaqueirava todo mundo Tirou a festa, eu fez cervejo pra dançar Dona Barata se escondeu bem lá no fundo Seu carrapato começou a se coçar Pula, pula, bunda, vaga, vaga, lume Corre, lagartixa, quinto, xixu, rabos, bicha Dança dos insetos, não pode parar A festa não tem hora pra acabar Pula, 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 puga, vaga, vagalume Corre, lagartixa, quinto, xixu, rabos, bicha Dança dos insetos, não pode parar A festa não tem hora pra acabar Pula, 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 vaga, vagalume Corre, lagartixa, quinto, xixu, rabos, bicha Dança dos insetos, não pode parar A festa não tem hora pra acabar Pula, 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 vaga, vagalume Corre, lagartixa, quinto, xixu, rabos, bicha Dança dos insetos, não pode parar É muito gostoso, é mais...